Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h31 da manhã do dia 3 de março de 2023. Aí eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, tivemos um fechamento com a continuidade da tensão e desespero, está atrelado a baixo volume, o que não ajuda, aumenta a volatilidade, a contínua queda da OceanPact pela tensão do setor é completamente descabida, mostra a clara falta de compreensão do básico da operação da OceanPact, dado que a operação ali não tende a ter qualquer tipo de sofrimento, uma possível inclusive melhoria com esse conflito todo do governo com a Petrobras, faz mais do que isso o burburinho todo do governo com relação à política pública, de modo que a gente tende a ter uma pressão positiva no dólar, que é positivo para a operação, mais do que isso um foco em aumento dos investimentos aqui no Brasil para quem, nos quais a OceanPact opera prestando serviço. Então o racional é completamente zero, não faz qualquer sentido. Não vejo motivação para o pânico instaurado em geral nos ativos do portfólio, com relação à Bolsa, alguns motivos sim, outros não. Então a retórica bélica do governo com certeza não ajuda, infelizmente a gente vai ter que fazer um parênteses sobre isso daqui a pouco. Acontecimentos PIB do Brasil com crescimento de 2,9% em 2022, negativo de 0,2%, uma retração de 0,2% no quarto trimestre versus terceiro trimestre de 2022, então um início de desaceleração para a queda. PMI de serviços da China com forte subida, 55% em fevereiro versus 52,9%, então consideravelmente em território expansionista com retorno ali, saída do Covid, do Covid zero, do Zero Covid, isso deve ajudar inclusive na demanda por gado, só para trazer aqui o gancho da Minerva. PMI composto da União Europeia, da zona do euro ali, está subindo também, 52% em fevereiro versus 50,3% em janeiro, e o de serviços em 52,7% versus 50,8% em janeiro, desculpa, em fevereiro versus janeiro, já ali puxando o composto para cima. Arias, o comprando a marca italiana Paris, Texas, não é uma marca que eu conheço, que eu tenho familiaridade, os Estados Unidos aprovando a venda de 619 milhões de dólares em armas para Taiwan, a continuidade daquela estratégia de Porcupine Defense, de tornar Taiwan tão difícil, tão difícil de digerir, tão incômoda de digerir, que justamente preemptively, previamente, estimula não haver um ataque. Então basicamente ele dobrando, quadruplicando a força militar que eles têm lá para treinamento, injetando arma até dizer chega, justamente para tornar, é Porcupine, para quem não sabe, é o Porcupine, para tornar o país, o país, o território, sei lá se eu vou ser bloqueado, se eu falar país Taiwan aqui, mas transformar a ilha em questão, em algo tão cheio de defesa, que torne a digestão daquilo completamente desconfortável, de modo justamente adiar cada vez mais um possível ataque pela China, que tenta retomar o território, de forma ainda retórica e diplomática, mas tenta retomar o território, na base do One China, aquela política de uma China envolvendo vários territórios que estão fora, incluindo Hong Kong, por exemplo. Uma quantidade grande de afirmações do governo, do CEO da Petrobras, e agora infelizmente temos que falar disso. Eu acho que o foco aqui é justamente compreender que a diferença entre a viabilidade, entre a vontade de fazer as coisas e a viabilidade, são coisas diferentes, e um pedaço considerável dessa retórica se refere a questões que não são propriamente algo, coisas que vão mudar ali o andamento da economia como um todo, mais do que isso. Tem que cuidar quando se faz transferência do que está acontecendo com a Petrobras, com a vai acontecer em todas as empresas estatais. A vida não funciona assim, são incentivos diferentes. Então, cuidar com a retórica toda, não só do governo, mas de papagaio de pirata que vende a ideia de estar vendo, o mundo vai acabar. Eu falei que o mundo ia acabar, que não é bem assim. Então, a gente teve ali retórica que não ajuda no clima de negócio, mas além disso tem efeito restrito. Quando eu penso em médio e longo prazo, infelizmente, exige aqui um parênteses. Desde devaneios incompreensíveis sobre o que será a política de preço da Petrobras pelo Prates, que, diga-se de passagem, escolheu a pior gravata que eu já vi na vida para fazer a teleconferência, até a negação da realidade do presidente Lula, afirmando ali que o Brasil não cresceu em 2002, o que é simplesmente negar o número. E é engraçado, vindo do partido da Dilma, que criou a maior recessão da história do país, assumindo que não vai seguir a lista tríplice para a PGR, o que, novamente, me veio um déjà vu do governo anterior, e que vai indicar o próprio advogado para o STF, o Zanin já está plantando já aquela indicação. O que, novamente, não acho que segue as melhores práticas para a indicação de ministro do Supremo. Está falando que está refém do Campos Neto, que é, novamente, mais uma tentativa de não assumir responsabilidade pelas coisas, de jogar a culpa em algum bode expiatório qualquer. Foi feito isso no primeiro governo dele, quando ele colocou a herança amaldita do Fernando Henrique e que nada mais deixou do que a casa toda arrumadinha para que ele pudesse governar. Então, assim, além disso, mandinando com relação à crise de crédito, dizendo que vai ter uma, justamente, criando um bicho muito maior para quando, se por acaso eu consigo evitar um pouco descontrole econômico, eu falo, ó, está vendo como eu sou bom? É mais do que, sempre a mesma retórica, só faltou aquele choro corriqueiro que, eventualmente, acontece aí do nada, de chorar três, quatro vezes em 19 minutos, essas coisas assim. Desespero completo, piti atrás de piti, com choro eventual, está incapaz de assumir responsabilidade de governar, que é para o qual ele foi eleito, está o motivo pelo qual ele foi eleito, foco em terceirizar a culpa, uma sequência gigantesca de asneiras, está demonstrando empiricamente, em mais um governo, os efeitos de extremos políticos, com forte populismo, que definitivamente não é a melhor coisa para a gente, mas eu reforço, e essa é a parte que importa, tive que abrir aquele parênteses, mas essa é a parte que importa, no que tange as palavras, as partes relevantes, para investimento, vontade e viabilidade, tem uma distância considerável, que é o que a gente vai ver, inclusive, mais um teste, deve ser essa questão da oneração do petróleo, que aparentemente já tem, é uma força ali no Congresso, querendo travar isso, então não justifica o pânico, só é chato ficar ouvindo besteira o tempo todo, sem parar. Numa ponta mais positiva, e o Haddad afirmando que vai concluir, a proposta de arca-bolso fiscal, nessa semana ainda, então a gente deve ter uma noção, do que será proposto logo logo. Confirmada a EEB atípica no Pará, para quem não lembra o que a EEB, é encefalopatia, expõe de forma bovina, vai cá louca, agora a EEB justamente, é a retomada da exportação, o quão rápido consegue-se isso ou não, a gente teve a Rússia, suspendendo a importação de carne bovina do Pará, o que é virtualmente irrelevante, e também a Tailândia, a Irã e Jordânia do país como um todo, por causa da questão do Pará, o que novamente, também tem pouquíssima relevância. A Sequoia, tentando achar comprador para a operação, análise da Sequoia do trimestre passado, se não me engano, está no canal, não é uma operação que me interessa, e a gente passa aos resultados, que foram vários, a Livtech da Bahia, com receita líquida de 0,5% de crescimento e earnier, EBITDA ajustado com uma queda de 17,3% e earnier, lucro líquido ajustado com uma queda de 93,5% e earnier, tudo mais constante, tudo mais considerado, não o melhor resultado. A Ouro Fino, que não tenho interesse aqui no canal, pelo baixo volume de negociação, mas que é uma operação que chama atenção ali, pela operação em si, receita líquida com crescimento de 19,4% e earnier, EBITDA ajustado, 49,4% de crescimento e earnier, versus o mesmo período no passado, lucro líquido ajustado com crescimento de 21,1% e earnier. A operação aqui chama atenção, por causa dos investimentos vinculados à biotecnologia, que ela fez um ano, dois anos atrás. Alupar, que não é a operação de transmissão que me interessa, eu vejo muitos problemas ali, tem uma análise mais antiga no canal. Receita líquida com uma queda de 35,1% e earnier, quando eu penso IFRS, 11,8% de crescimento, quando eu penso no balanço regulatório, EBITDA queda de 32,7% e earnier, quando eu penso IFRS, crescimento de 4% quando eu penso no balanço regulatório, e o lucro líquido, balanço não, é a demonstração de resultados. Lucro líquido com uma queda de 12,5% quando eu penso IFRS, 11% de crescimento quando eu penso regulatório. Grupo SBF, o grupo da Centauro ali, com aberturas bem interessantes entre a FIS e a Centauro no release. Receita Bruta com um crescimento de 18,7% e earnier. Centauro, desse crescimento total, com um crescimento de 9,6%, representando 57% da Receita Bruta total. A FIS, a parte da Nike ali, distribuição da Nike, é 31,1% e earnier de crescimento da Receita Bruta. Distribuição e mais algum nível de desenvolvimento da Nike. Vale a pena dar uma olhada na análise um pouco mais antiga no canal, que já estava a FIS lá dentro. Receita líquida aí, com um crescimento de 17,8% e earnier. Quando eu falo earnier, é verso meus períodos no ano passado. É só para não ficar falando a frase toda, porque cansa aqui também. EBITDA ajustado com uma queda de 16,4% e earnier. Lucro líquido ajustado com uma queda de 81,3% e earnier. Fiquei bem curioso para ver aquela evolução mais agressiva da FIS. É possível que a análise apareça no canal logo, logo. Grandene, Receita Líquida com uma queda de 3,3% e earnier. EBITDA recorrente com uma queda de 21,7% e earnier. Lucro líquido recorrente com uma queda de 10,8% e earnier. Caixa Seguridade com um núcleo líquido recorrente com um crescimento de 38% e earnier. E a Zemp, que está no portfólio, vem com um resultado novamente com uma evolução muito boa, muito positivo, que novamente foi comentado 300 vezes, o pânico completamente descabido. Papagaio de pirata adivinhando o resultado. E aqui estamos com uma Receita Líquida com crescimento, Receita Operacional Líquida com um crescimento de 15,2% e earnier. EBITDA ajustado com um crescimento de 21,3% e earnier, o que aumenta a margem de 19,4% para 24,4%. Isso do quarto trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2022. O lucro líquido com um mero 78% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. Ativos que eu estou observando mais de perto. A OceanPact, por causa dessa queda descabida, abre ali um espaço para quem quiser aumentar a posição. Foram dois dias agressivos de queda por desconhecimento completo, compreensão, incompreensão completa da atividade da operação. Vale a pena dar uma olhada nas análises do canal. Ômega Energia, que vem com queda também. Operação muito alinhada. Multilaser, Banco do Brasil, que começou a ter uma queda agora justamente pela Conflate, por colocar as coisas tudo no mesmo pacotinho e começar a fazer inferência que não faz sentido. Ah, ele mexeu na Petrobras, então ele vai mexendo no Banco do Brasil. Zero de relação de uma coisa com a outra. Então, acho que abre ali um delta de espaço para o Banco do Brasil para quem quiser alocar. E Fleury, que continua caindo sem qualquer sentido. da operação One Shop Shop de Saúde, muito bem montada, com a possibilidade da entrada da Hermes Pardini, assim que tiver a aprovação pelo card, vai ser bem interessante, dado que elas são bem complementares, como mostrado a análise anteriores. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Bora que tem mercado. Foi um pouco mais longo, está ficando um pouco mais longo. Não tem muito o que fazer, muita informação. Valeu, galera! Beijão!